A Imperatriz Tereza Cristina, esposa de Dom Pedro II e mãe das princesas Isabel e Leopoldina, tinha uma relação conflituosa com a condensa de Bauhal, que era a preceptora das meninas Isabel e Leopoldina. A Imperatriz Tereza Cristina tinha ciúmes da relação muito próxima que Dom Pedro II tinha com a condensa de Bauhal. Dom Pedro II nutria muita admiração pela condensa de Bauhal, que havia estudado na França e era uma intelectual como ele. Ela foi a grande paixão de Dom Pedro. Tereza Cristina, chateada com isso, escreveu em seu diário. 1864, 31 de janeiro. Hoje, a condensa de Bauhal disse que não tinha plenos poderes para educar minhas filhas. Assim, não as educava, apenas lhes dava lições. Além de outras coisas que seria muito demorado escrevê-las, disse ainda que minha filha Leopoldina repetia a ela, a Bauhal, tudo o que eu como mãe lhe dizia. A condensa disse que aproveitava para externar o juízo que fazia sobre mim e disse que eu era muito falsa. Paciência, deve-se neste mundo suportar tudo. Mas é bem triste para um coração materno saber que não pode ter confiança numa filha. A condensa queria por força que se dissesse que eu não gostava dela, mas eu não disse nem sim e nem não. A condensa de Deus, o que eu soube, o que eu soube, o que eu soube, o que eu soube. Amém.